Oi meninas, tudo bom com vocês? Mais um mês acabou, meu Deus, como tá passando rápido, sempre, né? O mês de março já acabou e eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Aqui, gente, a maioria das minhas comprinhas foi tudo em relação a trabalho. Se você tá com curiosidade e não sabe do que eu tô trabalhando, eu vou deixar linkado o vídeo aqui. Eu gravei um vídeo contando pra vocês um pouco do que aconteceu comigo aqui na Austrália, do que eu trabalhei, do que eu tô trabalhando. Então, se vocês têm curiosidade, é só assistir esse vídeo. Então, vamos começar. Assim, gente, quando eu fui e recebi a proposta pra trabalhar como housekeeping, eu precisava estar com sapato preto e meias pretas. Então, eu fui comprar, vinha cinco pares de meia preta normal. Aqui, no caso, eu só tenho três, porque duas eu já tava pra lavar. E eu paguei, se não me engano, três dólares em cinco meias pretas. E eu uso muito, tipo assim, eu não tô mais trabalhando como housekeeping. Eu expliquei tudo isso aí certinho no vídeo. Mas eu uso muito no meu outro trabalho. Então, tem sido super útil. Eu tenho usado sempre. Até bem que eu tenho cinco meias, ou seja, um pra cada dia. Enfim, continuando. Aí, eu comprei também, por causa de housekeeping, esse tênizinho aqui, ó, pra trabalhar. E eu paguei seis dólares. E, enfim, é um pouco inútil agora que eu não uso mais. Só que eu tento usar ele como, tipo, pra sair, sabe? Ele não é muito bonito, mas ele é bem confortável. E foi só seis dolinhas. Então, ok. Aí, gente, o que eu falei pra vocês? Que eu tava sem tênis, eu não tinha tênis. Eu tava usando um... Pra trabalhar no meu emprego atualmente. Eu tava usando uma opagar, tá? E eu ando muito. Então, eu tava machucando muito meu pé. Parece que eu tava pisando no chão. Então, eu comprei um tênis, esse aqui da Fila. Eu paguei cinquenta dólares. Inclusive, eu fiz um stories pra vocês me ajudarem a escolher. Porque eu fiquei em dúvida. Tem, assim, azul marinho e rosa. E o outro era preto e rosinha claro. Aí, muitos de vocês votaram nesse. Ui! E eu também gostei muito. O Albert escolheu também esse. E eu paguei cinquenta dólares nele. Então, foi bom. Uma ótima compra. E é bem confortável. Aí, mais coisas que eu comprei pra trabalho. Eu comprei... Eu lembro que foi num dia que eu fui pro centro do primeiro coab. Eu não lembro que a gente ia no centro. E eu tinha esquecido todas as minhas chuchinhas de cabelo. Aí, eu comprei esse aqui. Um dólar. Vi um monte. Tipo, vinham mais vários aqui. Só que eu já tirei, né? Enfim, um dólar. Tudo isso. Muito barato. E também pro trabalho, gente. Como eu ando muito. A gente soa muito. Então, é muito calor. Eu precisava muito de uma bermudinha pra trabalhar. E eu comprei essa daqui. Inclusive, eu vou comprar outra. Porque ela é super confortável. Eu gostei bastante dela. Eu paguei seis dólares. É uma bermudinha normal de academia. Eu vou comprar outra porque... Porque é pra poder usar a semana inteira, sabe? Tipo, pra eu dividir um pouco de usar. Porque usar calça leg no momento é bem calor. Eu trabalho muito. Eu faço muito exercício, né? Tipo, abaixo. Desce, baixo. Aí eu volto pra um lado, vou pro outro. Coelho, né? Aí eu preciso... Pra mim, calça leg deixa ainda mais calor. Então, eu vou comprar uma outra bermudinha. Eu não sei se eu falei, mas eu paguei seis dólares nessa bermudinha aqui. Achei uma pressão super boa. E uma bermudinha super boa. E é só pra trabalhar. Então, bem tranquilo. Acho que o dia de trabalho foi isso, gente. Ah, não. Mais uma coisa. Vocês sabem que eu bebo muita água. Eu tenho muita sede. E no meu trabalho, eu tava sentindo falta de... Tipo, ter uma garrafinha na água. Beber água. Enfim. Aí eu lembro que eu tava adiando isso. Eu tava usando, tipo, garrafa plástica mesmo. De água. Só que, assim... Essas garrafas, elas começam... Elas não ficam tão boas, né? Garrafinha plástica. Ficam assim de água. Então, eu falei, não. O agrador também tinha pedido pra eu comprar uma garrafinha pra ele. Aí eu falei, ah, vou também comprar uma pra mim. Olha o tamanho dessa garrafa. Eu nem bebo tudo isso no trabalho. Mas, enfim. Ó, aqui... Aqui já tá com água. Porque tava na geladeira. Enfim, aqui tá escrito... I woke up like this. Eu acordo assim. Aí eu com os cílios. Eu achei super fofa. Bem grandona. Ela é assim. Ela vem, tipo, com um canudo aqui dentro pra você chupar. Mas eu preferi, tipo, fazer assim, sabe? Então, eu tirei o canudo. E ela foi 3 dólares. Não foi muito barato. Mas, o tamanho dela. Acho que é de 750ml. Se não me engano. Enfim, essa garrafinha. Outras coisas que eu comprei. Agora são coisas mais pessoais. Eu mostrei num vídeo passado, né? De comprinha de fevereiro. Porque eu tinha comprado um shampoo, um condicionador da... Shutsu Pop. E acabou já. Aí eu comprei esse aqui maior. Que é de 400ml. O mesmo modelo. A mesma coisa. Inclusive, mais barato. Não, foi mais barato. Eu paguei 3,40 dólares nesse. E 3,40 dólares nesse. E no outro era de 250ml. Esse de 400ml. Os dois já dão 8 dólares. E esse aqui, os dois, dá... Que é 3 a 7 dólares. Então, ficou mais barato. E eu amo muito. Além de deixar super cheiroso o meu cabelo. Eu sinto ele muito hidratado. Quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam. Nossa, o cabelo vai ressecar muito. Você não vai sentir muita diferença em relação ao Brasil. Que a água é mais... Sei lá. Não sei. Mas, gente. Eu não senti isso. Eu achei que meu cabelo tá, tipo, normal. Ou até melhor do que ele ficava no Brasil. Minha mãe até perguntou. Nossa, filha. Seu cabelo tá tão brilhante. O que você tem usado? É esse shampoo e esse condicionador, gente. Confesso que eu ainda nem tô conseguindo ter muito tempo pra fazer hidratação no cabelo. Essas coisas. Então, eu só tô usando esse shampoo e esse condicionador mesmo. Aí, gente, eu trouxe uma escova de cabelo do Brasil. Na verdade, assim, eu tinha uma escova de cabelo. Acho que quem já viu meus padeiros já viu. Que era uma azulzinha. Que ela era, tipo, um... Não sei explicar o nome da marca dela. Mas aquela era a Bernadette. Ela era cinza e azul. E ela, tipo, coisava umidade. Enfim. Aí teve um dia que eu usei ela. E ela se disseste todinha. E aí eu tava usando uma outra que eu tinha lá em casa. Só que aquela outra que eu já tinha em casa. Ela quebrava meu cabelo. Deixava meu cabelo tudo horroroso. E aí eu falei, ah, vou levar pra Austrália. Vou comprar uma escova aqui na Austrália. Aí eu fiquei adiando de comprar a escova. Adiando, adiando. Porque eu também não acho escova barata aqui. Aí eu fiquei adiando. Aí ela começou a quebrar as cerdas dela. Aí eu falei, xixi, tá na hora de comprar outra. Aí eu comprei essa daqui. Eu mandei foto pro meu cabeleireiro. Tipo, qual a melhor escova. E ele disse pra eu comprar essa. Enfim, comprei esse modelo aqui. Acho que vocês estão achando. Muito maravilhoso pra feitir o cabelo. Tipo assim, você passa já desembaraça. Muito boa mesmo. E eu paguei 6 dólares nessa escovinha. Recentemente nós fomos pra Gold Coast. Eu fiz um vlog. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E eu gostaria muito de alguma lembrancinha de lá. Então a gente comprou essa, assim, uma geladeira muito fofa. Olha, muito bem feitinho. Foi 4 dólares. Não foi muito grato, mas tudo bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.